No dia 8 de junho, a partir do recebimento de notícia da provável existência de trabalhadores sendo explorados em condições semelhantes a de escravos, uma auditoria fiscal do trabalho, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e com o Ministério Público do Trabalho, identificaram aqui em Paracatu 84 trabalhadores vítimas dos crimes de tráfico de pessoas e trabalho escravo. Confira na reportagem de Talita Mendes. Segundo informações do Ministério do Trabalho em Paracatu, os trabalhadores migrantes do estado do Maranhão e do norte de Minas Gerais exerciam a função de despendoador de milho cultivado para produção de sementes em fazendas diversas e eram contratados por um condomínio de empregadores. Constatou-se que 85 trabalhadores estavam sem o devido registro no E-Social. As frentes de trabalho apresentavam condições de degradância, não sendo disponibilizados locais adequados para que os trabalhadores tomassem as suas refeições, tendo que fazê-los sentados pelo chão. Também não havia banheiros fazendo suas necessidades fisiológicas na mata. Não havia sistema de reposição de água para consumo em uma atividade que exige grande esforço dos trabalhadores. As vítimas estavam alojadas em um local improvisado em uma fazenda nas proximidades de Paracatu em condições degradantes, sem a garantia das mínimas condições sanitárias. Muitos trabalhadores foram contaminados pelo Covid. Além da determinação da Auditoria Fiscal do Trabalho pelo encerramento das atividades laborais, retirada dos trabalhadores dos alojamentos e pagamento dos seus direitos, a Vigilância Sanitária interditou alojamentos e a cantina da fazenda. Durante a inspeção, o empregador tentou obstruir o trabalho da fiscalização, tentando impedir que os membros das instituições tivessem acesso aos alojamentos. Também ficaram circulando pela cidade com ônibus dos trabalhadores, não retornando com eles para o alojamento. Após a atuação das instituições, as vítimas foram todas identificadas e receberam seus direitos. O empregador é reincidente e o seu nome já consta na chamada lista suja do trabalho escravo. Uma equipe composta por auditores fiscais do trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho e Polícia Rodoviária Federal, apurou uma denúncia de situação de trabalho análogo de escravo na região de Paracatu, em fazendas da região, e constatou a existência de 84 vítimas de trabalho análogo de escravo, em razão da condição de degradância nas frentes de trabalho e alojamentos. Além disso, as vítimas estavam expostas à contaminação pelo Covid, sendo que os contaminados deveriam e trabalhavam mesmo estando doentes. A equipe de fiscalização determinou a imediata paralisação das atividades e o pagamento das verbas recisórias. Os trabalhadores de origem no Maranhão e em Porterinha, no norte de Minas, já retornaram aos seus locais de trabalho depois de receberem os seus direitos laborais. O Ministério Público do Trabalho negociou o pagamento para cada trabalhador de R$ 1.500,00 a título de dano moral individual praticado. No total, foram pagos R$ 635.708,12 aos trabalhadores que tiveram garantido retorno aos seus locais de origem no estado do Maranhão e Porterinha, no norte de Minas Gerais. Além disso, foram entregues 84 guias de seguro-desemprego do trabalhador resgatado emitidas pela inspeção do trabalho em sistema próprio. Cada trabalhador terá direito a três parcelas do benefício, sendo que a primeira poderá ser recebida no dia 22 de junho. Olha, nossa equipe conseguiu informações sobre um dos autores desse crime, um dos proprietários citados na matéria. O administrador da fazenda é reincidente na prática de trabalho escravo. É o Márcio Areda Vasconcelos. Márcio Areda Vasconcelos, do condomínio Santa Maria.